Música Nós estamos acompanhando imagens ao vivo direto do Palácio Planalto onde o presidente Michel Temer vai dar posse ao novo ministro da Justiça, Torquato Jardim. Desde 2 de junho de 2016, Torquato Jardim era titular do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Ele atuou como advogado em Brasília a partir de 1979 e foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, entre 1992 e 1996 e também entre 1988 e 1992. Dando início a essa cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. Música 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 Nesse momento o presidente da república assina o termo que dá posse ao senhor Torquato Jardim no cargo de ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Música Convidamos o ministro a assinar o seu termo que dá posse ao senhor Torquato Jardim no cargo de ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Doutor Torquato Jardim no cargo de ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, o senhor Torquato Jardim no cargo de ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Senhor presidente, advogados, 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 senhores ministros, advogados, advogados e senhores, advogados e 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 advog com a modernidade. Assim, na década de 40, percalços de democracia, mas saíram as sementes do Brasil novo. Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, Fudações de Arturo Vargas, Superintendência da Moeda do Crédito. Na década de 50, não menos tumultuado, vem o BNDES, Sudene e Brasília. Na década de 60, reforma larga inaugura a moderna administração pública, reforma do sistema bancário, criação do Banco Central, o salto econômico da década de 70, o plano real que começa em julho de 93. Em síntese, se o otimismo deve ser moderado e contido, o pessimismo em contraste não tem lugar no diálogo nacional. Otimismo moderado e contido, bem informado, presente a advertência de que o Brasil não é um país para principiantes, e que, entre nós, até o passado é imprevisível. É com otimismo irresponsável que estado e sociedade civil, em face da pluralidade na modernidade, haverão de pensar em conjunto ou heterogêneo. Esse foco, o de tornar possível o encontro do homogêneo na heterogeneidade, do individual no coletivo. Esse foco determinará a nossa realidade de sociedade harmônica fundada na liberdade individual. Esse é o grande desafio do Estado, qualquer Estado, qual seja, o de construir, mediante diálogo com a sociedade civil, o mecanismo de união nacional, união social, do qual resulte uma colcha de retalhos costurada, em harmônica combinação de cores importantes e deformas, identificáveis em si, porém mais expressivas no todo. É nessas duas perspectivas, a lição da história e a demanda da contemporaneidade, que balizam a responsabilidade no Ministério da Justiça. Lá encontro o campo fértil a todas as tarefas da República. A afirmação da dignidade humana ao assistir à população indígena e aos dependentes de drogas. A humanização da vida prisional para ensejar os que cumprem penas, sua reinserção útil à vida em sociedade. A afirmação da igualdade legal de todos os cidadãos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Identificar e prover os meios necessários da segurança pública. A transparência na prestação de contas a sociedade. Esse é o meu compromisso com a República. Suas leis justas, sua tradição de igualdade entre os cidadãos e sua eterna busca de oportunidades e enriquecimento espiritual. Reafirma as premissas de meu compromisso. Uma, revisitar a história como fonte de otimismo e confiança, ponderados e refletidos. Duas, perceber, conhecer e responder à contemporaneidade. Em tudo, presente a lição do historiador romano, sem ódio e sem preconceito. Um e outro, um ou outro, são hoje barreiras do atraso a retardar a reconstrução do bem comum e a prevalência democrática do interesse geral. Afinal, o velho está morto, mas o novo não consegue nascer. Muito obrigado uma vez mais, senhor presidente da República, pela confiança que também hoje me distingue. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Senhor presidente José Sarney, doutor Quarto Jardim, agora ministro da Justiça e Segurança Pública e seus familiares, ministro Zé Liseu Padilha, ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, senhores ministros, senhores deputados federais, senhores senadores. Senhores advogados, sei quantos estão aqui na sua posse, doutor Quarto, porque certas e seguramente o acompanharam ao longo da vida. E eu quero, neste momento, senhora advogada geral da União, eu quero, neste momento, recordar um fato. Foi o primeiro instante que eu tive contato com Torquato Jardim. Era eu professor do curso de mestrado e doutorado na PUC de São Paulo, em 1982. E naquela oportunidade, os cursos de mestrado tinham 12, 13 alunos, mais ou menos. E quando eu faço a primeira chamada da lista, eu vejo o nome lá, Torquato Lorena Jardim. Tudo bem, conversei com cada um. Mas logo na primeira aula, eu verifiquei que Torquato não seria apenas um aluno do curso de mestrado. Seria quase um colega meu para conduzir à frente aquelas aulas de mestrado durante o ano. E logo na segunda ou terceira aula, eu disse, olha, você poderia trazer para cá, senhor ministro Caputo Bastos, poderia trazer para cá os acordos do Supremo Tribunal Federal sobre os temas que nós versaremos ao longo do tempo. E eu tenho absoluta convicção de que você auxiliará enormemente o sucesso das aulas. E vou registrar um fato datado de 1982. Aquele semestre de direito constitucional foi o melhor de todos os semestres em que elecionei naquele curso. Menos por mim e mais pela participação ativa do Torquato Lorena Jardim. Então, quando cheguei aqui ao governo, eu pensei logo em aproveitá-lo. E o primeiro aproveitamento, sabem todos, foi no Ministério da Transparência e na Controladoria Geral da União. E logo depois, agora, é com grande alegria que eu dou posse ao novo ministro da Justiça. O Ministério da Justiça, sabemos todos, é uma casa de longa tradição. Sempre ocupou e continua a ocupar lugar central entre as instituições brasileiras. Aliás, pela sua fala, verificou-se o que é o Ministério da Justiça, que dedica-se a um amplo espectro de temas, todos de interesse do direito e da sociedade, da defesa do consumidor, a política contra as drogas, como foi mencionado, a da proteção às sociedades indígenas, ao acolhimento de refugiados. E agora, mais do que nunca, na medida em que modifiquei até a denominação do Ministério da Justiça para constar justiça e segurança pública, na luta contra o crime organizado e até ultrapassando os limites das nossas fronteiras para a cooperação jurídica internacional. E aqui eu quero fazer no registro, Vitor Quato, que amigos, deputados, senadores, colegas advogados, professores, membros dos tribunais superiores, ministros, eu quero fazer um registro muito oportuno para a ocasião. O Brasil vive hoje momentos de grande conflito institucional. E vive momentos de conflito institucional precisamente porque não se dá cumprimento, muitas e muitas vezes, à ordem institucional. E o que nós precisamos, com muita celeridade, com muita rapidez, é exatamente recuperar a institucionalidade no país. Porque a recuperação da institucionalidade significa precisamente a manutenção da ordem. Significa, sim, o cumprimento da lei. Porque o direito só existe, vou dizer, obviedades para o Torquato e para todos, só existe para regular as relações sociais. A razão da existência do direito é esta. Então, quando você descumpre o direito, quando você desborda dos limites da lei, aliás, sempre interessante, sempre vejo o presidente Sardê, a história do chamado abuso de autoridade. Como se abusar da autoridade fosse abusar do fulano de tal que, transitório e episodicamente, ocupa um cargo de autoridade. Não é isto. Quem tem autoridade no Brasil é a lei. Portanto, abusar da autoridade é violar a lei. Daí é que você abusa da autoridade. Toda vez que alguém ultrapassa os limites legais, é que está, aí sim, abusando da autoridade. Então, eu penso que você, Torquato, com a sua larga experiência institucional, democrática, política, poderá colaborar muito neste instante que nós atravessamos. Não vamos nos impressionar com o fato tal ou qual. Nós vamos nos impressionar, isto sim, com a rigidez de cada um dos poderes do Estado. Vamos deixar o judiciário trabalhar sossegado. Vamos deixar o legislativo trabalhar em paz. Vamos deixar o executivo, convenhamos, trabalhar em paz. Quantas e quantas vezes eu vejo em pronunciamentos meus, eu acho, que as pessoas querem muito que continue o programa de governo que nós inauguramos no país há um ano atrás. Até quando fazem uma ou outra objeção, ainda dizem, olhe, mas é preciso continuar o programa que se iniciou neste governo. Ou seja, um governo acolhido pelo país, um governo, programa de governo, acolhido pelas necessidades do país. Eu tenho absoluta convicção de que você vai trabalhar muito para isso. Por isso que eu digo que recentemente nós demos também, o tema da segurança pública é um tema angustiante, nós demos maior ênfase entre as atribuições do Ministério à segurança pública, que é a preocupação cotidiana de todos os brasileiros. Aliás, foi elaborado um plano nacional de segurança pública para enfrentar o crime de forma estruturada e trazer mais tranquilidade às nossas cidades e ao campo. Até registro, o presidente Sarney, ele dizia o Padilha, eu registro que hoje pela manhã nós fazíamos aqui, fizemos uma solenidade de verbas para a agricultura familiar, que por incrível que pareça, é responsável, como revelava o ministro Padilha na sua fala hoje de manhã, por mais de 60% a 70% da alimentação que se produz no nosso país. E nós estávamos destinando a, como destinamos hoje, 30 bilhões para a agricultura familiar. De fora parte, a circunstância de que também, e obtivemos até do presidente Eunício, presidente do Senado Federal, o compromisso de votar amanhã a medida provisória que estabelece a concessão de títulos de propriedade para todos aqueles que há anos passados recebiam assentamentos, terras, mas não ganhavam o título de propriedade. E nós estamos entregando títulos de propriedade, já entregamos mais de 200 mil, neste ano completaremos 400 mil e ao final do governo, certa e seguramente, teremos entregue todos os títulos de propriedade. De fora parte ainda, vejo aqui o Bruno Araújo, que está trabalhando na regularização fundiária das cidades. Aqueles que não têm endereço nas cidades, recebê-los, irão recebê-los, irão recebê-los ao longo do tempo, porque também lá no Ministério das Cidades estão cuidando da regularização fundiária. Ou seja, vamos dar endereço, propriedade, para os da área rural e vamos dar endereço para aqueles que estão nas cidades brasileiras. Tudo isto é fruto de uma atividade que seguramente o Ministério da Justiça vai acompanhar, além de combater a violência do Brasil, que na verdade requer método e inteligência e determinação. E é isso que nós estamos fazendo. Os desafios são muitos e cada vez mais complexos. Eu digo que a sua chegada, Torquato Jardim, ajudará a trazer novas ideias, novas abordagens que aprimorarão ainda mais o trabalho da pasta. Aliás, é o que vinha fazendo. Com seriedade e espírito cívico, o nosso colega e amigo, o ministro Osmar Serralho, a quem desde logo eu aproveito para agradecer a colaboração, que agora continuará a ser dada na Câmara dos Deputados, onde sempre teve uma presença muito significativa, muito expressiva, reconhecida pelos colegas, reconhecida pela imprensa e reconhecida pela sociedade brasileira. Então, eu tenho certeza que ele continuará também a trabalhar pela transformação do Brasil, no país mais próspero que todos nós queremos. Portanto, Torquato, você que engariou como jurista a admiração da comunidade acadêmica, basta verificar aqueles que vieram à sua posse, como professor de Direito Constitucional, da UNB, por mais de 20 anos, seus oito anos como ministro do Tribunal Superior Eleitoral, consolidou-se, na verdade, como uma grande autoridade, não só em Direito Eleitoral, mas no Direito em geral, particularmente no Direito Público. Portanto, com seu perfil técnico, você combina serenidade e firmeza, tem compromisso inequívoco com a Constituição, você lê a Constituição. Não só lê como interpreta, não só lê como relê, coisa que muitas vezes os brasileiros não fazem. Quantas e quantas vezes eu vejo que as pessoas dão mais importância a uma portaria ministerial do que ao texto constitucional. Aliás, há pouco tempo atrás, quando se discutia a questão trabalhista, as pessoas diziam, mas não está no decreto, não está na lei. Eu falei, vamos abrir aqui o artigo 7º da Constituição Federal. Daí, quando você lê o artigo da Constituição, tudo está lá estabelecido, consolidado, formatado. Então, você vai fazer exatamente isso. Você vai divulgar o princípio da legalidade, você vai divulgar o princípio de que quem não obedece à Constituição, quem não acompanha o texto constitucional, não pode caminhar. Então, estou certo que você mostrará a altura das elevadas funções que assumem. Por isso, eu lhe desejo, Torquato, como companheiro meu que será, e é pleno êxito, como ministro da Justiça e Segurança Pública. Conte sempre com o nosso apoio, evidentemente, mas com o apoio de todos que estão aqui, que agora o aplaudem fervorosamente. Está encerrada esta cerimônia. O ministro empossado receberá aqui os cumprimentos. Nós acompanhamos ao vivo a cerimônia em que o presidente Michel Temer deu posse ao novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim. Michel Temer afirmou que o Ministério da Justiça é uma casa de longa tradição e que trabalha com vários temas que são de interesse da sociedade. E nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.